Ai, eu tenho prova, que saco Eu não estudei nada Eu já estou até vendo um zero bem redondo no meu boletim Mas peraí, e se eu... colar? Ah, não me olha com essa cara Você provavelmente já fez isso também É, acho que não faz mal Só uma perguntinha Tá cheio de formiga aqui, Jesus, olha só Ahá, achei Eu anunciei tudo e ia cair na prova Então é só eu, né, pegar a calculadora O Google Tradutor e é isso aí Estava tudo no lápis, certo? No outro dia, na escola Então, gente, como eu havia dito pra vocês A prova será individual e em silêncio Ai, lembrando, não tem consulta E ai de quem eu pegar colando Vou passar na classe de cada um entregando as provas As provas são frente e verso, ok, pessoal? Eita, professora desastrada, derrubou tudo Bom, vamos começar, hein Meia hora depois Ai, eu não entendi a ser Hã? Ô, mãe, pesquisa e não vou pra mim Quando começou a desigualdade social Eu não tenho internet aqui, não O quê? Ô, cara, tu sabe o que é monarquia? É que eu tô no meio de uma prova Que a professora não tá olhando não Tá nem viajando lá Ah, tá, peraí que eu vou escrever aqui, então Monarquia é... Mas... Ah, mas... Ah... Professor não tá olhando O que você pensa que está fazendo? Ah, não, 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 não Eu só vou guardando aqui que caiu No boletim Já acabou o tempo Todos me entregando suas provas Starlight tirou 6 de 10 Fluttershy 8 de 10 Rainbow Blitz 5 de 10 Undyne 6 de 10 Twilight tirou 10 Parabéns, pode ir pra casa Eu sabia que eu ia tirar um 10 Tchau, gente Pretzel 9 de 10 Parabéns O quê? 9? Sim, 9 Você foi uma das que tirou a nota mais alta depois do Twilight Yes Eu nem precisei colar Eu nem precisei colar Em casa Mãe, libera meu cartão de crédito porque eu passei Então, gente, foi esse vídeo que você gostou E tchau E já vou avisando Não colem na prova porque vai dar muito errado Não, eu nunca colei na prova Mentira, colar eu já colei, é, né? Porque nunca Mais de colegas que colaram e tiraram menos zero Tão zero na prova Então não façam isso se você for descuidado É, se você for descuidado, não façam isso Se for desastrado, qualquer tipo de coisa, não façam isso, ok? Mas deixa seu like, se inscreve no canal e tchau de novo!